Estamos aqui com vocês para mais uma receitinha. Já queremos agradecer a você que tem acompanhado o canal Eliseu Artes e Criação. Você que acessa pela primeira vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós temos aqui para você uma receita de um recheio para salgados. E esse recheio nós estaremos fazendo aqui e depois iremos produzir também o salgado com ele. Mas como outras pessoas procuram só pelo recheio, vamos fazer o recheio. Depois iremos postar, linkar aí do lado esquerdo, você procura aqui no quadradinho no final do vídeo. O que nós iremos fazer com o nosso recheio de carne moída. Você pode fazer de peito de frango desfiado, mas também pode fazer de carne moída. Nós iremos precisar, eu vou fazer aqui uma quantidade grande, vou fazer de 1 kg de carne moída. Mas você pode fazer de 500 gramas o tanto que você desejar fazer aí, ok? Estou usando aqui 1 kg de carne moída. Uma colher de alho amassado. Eu gosto de amassar o alho com, aqui é 2 dentes de alho com sal. Uma pedra de caldo, que nó, caldo de galinha. A metade de uma cebola de cabeça picada. E também aqui, ó, meio maço de salsinha picadinha com cebolinha. Estarei utilizando aqui um pouco de colorau. Eu coloco bem pouquinho, uma colher de colorau. E no final, coloco aqui a massa de tomate com fio de óleo, ok? E nós iremos então dar os procedimentos da nossa receita. Então, pessoal, a nossa panela está aqui ao fogo. Vamos colocar aqui um fio de óleo para nós dourarmos o nosso alho. Vamos colocar aqui o nosso alho. Vamos amassando ele aqui, ó. Para nós darmos uma dourada nele. Assim que o nosso alho já está dourando aqui, ficando douradinho, vou também colocar a cebola para dar uma douradinha nela. Vou colocar também o quinoa, sal de galinha e uma colher de colorau. Vamos dar uma mexida. Aqui ao lado, eu estou cozinhando uma batata para fazer um salgadinho delicioso. Você acompanha aí na próxima receita. Que nós iremos gostar desse salgadinho delicioso, o qual nós estaremos utilizando um pouco aqui do nosso recheio. Agora que temos dourado aqui, eu coloco aqui o colorau para não ficar aquele gosto forte do colorau cru. Nós vamos colocar aqui a nossa carne moída. Ela não está congelada. Comprei a carne moída agora à tarde. E nós vamos amassando assim, assando aqui na panela. Ok? Vamos deixar o fogo mais médio. Vamos mexendo ela. Então, pessoal, a gente deixa aqui em fogo médio. Ela dá um pouquinho aqui de suco da carne, né? Um pouquinho da água. Nós iremos deixar aqui mexendo sempre uns 25 a 30 minutos. E vamos colocando sal com moderação para não ficar muito salgado, ficar temperado. E a gente vai mexendo de vez em quando na mexida. Cobre aqui e vai deixando. Aí cerca de 25 a uns 30 minutos. A gente volta para colocar o cheirinho verde, colocar o sal. E também a massa de tomate. Então, pessoal, tendo cozinhado aí uns 30 minutos, ele começa a fritar assim, seca toda a água. E a gente querendo dar uma rapinha na panela. Aí nós iremos conferir aí o sal. Vamos colocar aqui, ó, duas colheres a três colheres de massa de tomate. Ok? Vamos mexer bem. E depois nós vamos acrescentar aí o cheiro verde. Agora, pessoal, finalizamos aqui colocando o cheiro verde. Já no finalzinho, né, da nossa receita. Vamos dar aquela mexida legal. E está pronto aí, bem gostoso, bem cheiroso, o nosso recheio. Se você quiser colocar pimentão, ovos cozidos também, pode. Ficou assim, ó, o nosso recheio. E boas receitas aí, recheando tortas, pastel, recheando salgados. E boa receita para vocês. Se vocês gostaram, deixe um like aí. Olha que delícia. E assim você pode fazer deliciosa receita com as dicas aí do canal Elizeu Artes e Criação. Ok? Até o próximo. Não deixe de inscrever no canal, deixar o seu joinha, que é muito importante para nós. Ok? A gente se vê no próximo vídeo dos nossos salgadinhos. E assim você pode fazer deliciosa receita com as dicas.